De manhã ao acordar, tiro logo meu pijama pra vestir a minha calça Uma perna pra esquerda, uma perna pra direita Estou prontinho pra pular Então como é só procurar minha blusa onde ela está Veja, veja aqui está Um braço pra direita, um braço pra esquerda Ela é tão fácil de colocar Troque logo suas roupas assim que você acordar Troque logo suas roupas quando o banho termina Troque logo suas roupas antes de ir passear Troque logo suas roupas na hora de ir pra cama De manhã ao acordar, tiro logo meu pijama pra vestir a minha calça Uma perna pra esquerda, uma perna pra direita Estou prontinho pra pular Então como é só procurar minha blusa onde ela está Veja, veja aqui está Um braço pra direita, um braço pra esquerda Ela é tão fácil de colocar Troque logo suas roupas assim que você acordar Troque logo suas roupas quando o banho termina Troque logo suas roupas antes de ir passear Troque logo suas roupas na hora de ir pra cama Tchau